Misterioso luar de fronteira Minha camisa estampada com o rosto de Elvis A minha guitarra é minha razão Minha sorte anunciada misteriosamente a lua sobre nada Não sei porquê nessas lagunas Veio seu olhar Não sei porquê nessas lagunas Veio seu olhar Espalhe por aí Boa vez de que eu ficarei aqui Espalhe por aí Boa vez de que eu ficarei aqui Vem mamacita, doida e nega Sempre um amado dos fatos Minha guerra e as flores do gato Poema, cinema, trincheira Não sei porquê nessas lagunas Veio seu olhar Um cego na fronteira Um cego na fronteira Filósofo da zona Me disse que era um derviste Eu disse pra ele, camarada Acredito em tanta coisa que não vale nada Não sei porquê nessas lagunas Não sei porquê nessas lagunas Veio seu olhar Espalhe por aí Espalhe por aí Boa vez de que eu ficarei aqui Espalhe por aí Boa vez de que eu ficarei aqui Não sei porquê nessas lagunas Veio seu olhar Não sei porquê nessas escuras Veio seu olhar Relejando, viajando, só parando Eu querer, eu dever, eu dever Eu aqui, a comer Coerá, o sol deixará Não sei porquê nessas esquinas Veio seu olhar 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 Procurar, o sol deixará Não sei porquê nessas esquinas Veio seu olhar A CIDADE NO BRASIL